Agora vamos aprender sobre a técnica ou a ferramenta do copo de água. Como funciona a ferramenta do copo de água? Ela é simples, mas muito poderosa. Você pode fazer tanto de forma online quanto de forma presencial. Para poder fazer essa ferramenta da melhor forma, vai ser importante que você tenha dois recipientes diferentes. Um para você colocar o sentimento que não vai ser tão legal assim e um outro segundo recipiente onde você vai colocar coisas boas para representar coisas boas. Como a gente vai fazer isso? Vou dar um exemplo aqui. Aqui eu peguei essa xícara que vai ser o recipiente onde eu vou colocar a representação de sentimentos que não sejam tão legais assim. Vou te dar um exemplo prático. Imagina uma pessoa que diz que ela tem dificuldade com aprendizagem. Uma pessoa que talvez diz que tem TDAH. E ela está se sentindo frustrada por isso. Ela está se sentindo uma cobrança interna elevada. O que você pode fazer? Você pode pedir para essa pessoa imaginar essa frustração dentro dessa xícara. Você vai entregar a xícara para ela se você estiver presencialmente. Se não, você pode combinar com a pessoa para que ela prepare isso na casa dela. Porque é muito simples de fazer essa preparação. E dentro dessa xícara vai ter um pouco de água. E dentro dessa água você vai colocar alguma coisa que não seja tão saborosa assim. Por exemplo, você pode colocar um pouquinho de sal. Ou talvez você pode colocar um pouquinho de pimenta na água. Para representar o sentimento que você vai ressignificar, você vai usar um recipiente com um pouco de água. E dentro da água você vai colocar algo que não seja tão agradável. Por exemplo, um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal. Ou alguma coisa que a pessoa deseja ressignificar. Talvez pode ser até açúcar, se a pessoa não gostar de açúcar. Então, lembrando, tem que ser uma coisa que a pessoa identifique como não sendo tão boa assim. Então, vamos imaginar aqui que a pessoa tem aquele sentimento de frustração. Ela sinta a frustração ao tentar aprender alguma coisa. Ou ela está buscando ressignificar aquele processo que ela se cobra muito. Ou que ela tem uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade para a concentração. Então, você vai pedir para ela imaginar aqui dentro da xícara a frustração. Essa água com sal, ou com o que estiver ali dentro da água, vou dar o exemplo de sal. Essa água com sal vai representar a frustração dela. E você vai colocar essa água na mão esquerda, vai pedir para ela puxar o ar, soltar o ar e imaginar a frustração. E vai sentindo a frustração. E vai pedir agora para ela começar a sentir a frustração. E você vai fazer uma contagem de 1 a 5. E fazendo a frustração aumentar dentro dessa água. 1 vai sentindo a frustração aumentando. 2 mais forte. 3 a frustração vai ficando insuportável. 4. E aí, quando você disser 5, você vai pedir para a pessoa dar um gole na água e pensar em uma cena que lembre esse sentimento de frustração. Quando ela der o gole na água, você vai dizer, vá para uma cena onde você tenha sentido essa frustração. E a pessoa vai trazer uma cena. Aquilo vai estar incomodando ela. E aquele incômodo, como você vai fazer agora para poder ressignificar aquilo? Aquele incômodo, você vai fazer o seguinte. Você vai puxar o ar, soltar o ar. E vai sentindo, sentindo que aquele incômodo pode ir embora. Agora, você pode até mesmo pegar um terceiro recipiente. Pedir para a pessoa ter um terceiro recipiente. Onde ela pode derramar um pouco daquela água com sal. Pode derramar um pouco daquela água com sal. E dizer, eu perdoo, eu me liberto. E puxa o ar mais uma vez. E diz, eu perdoo, eu me liberto. E joga um pouco mais aquela água com sal. E dentro daquela cena, você pode trabalhar dizendo para ela, olha para esse copo. Olha para aquela cena. E o que você estava sentindo ali? A pessoa pode dizer que estava sentindo frustração. E que não estava legal a cena por XYZ. Agora, você vai dizer para ela, olha para aquela cena. E com o olhar de hoje. Mais maduro, mais crescido, mais crescida. Eu quero que você diga, eu perdoo o que aconteceu ali. Eu liberto o que aconteceu ali. E puxa o ar e solte o ar. E dessa vez, dessa vez, você vai beber essa água. Mas ela não vai estar tão com amargo assim. Ela vai estar mais agradável agora. E pede para ela dar um segundo gole. Dessa vez, a pessoa já está mais confortável. E diga para ela, vamos fazer melhor do que isso? E aí, o que você vai fazer? Você acabou de trabalhar aquela cena que não estava tão legal assim. Você foi acalmando ela. Ou seja, se aquilo estava em um nível de desconforto 10, as chances são que agora já está em um nível de desconforto 7 ou 6. Se você trabalhou a questão do perdão, da libertação e do segundo gole, onde ela vá dissolvendo qualquer tipo de sentimento de frustração daquela cena. Permita que dissolva também quando ela joga a água fora. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar um segundo recipiente. Um segundo recipiente, onde você vai representar como uma coisa boa. Pode ser, por exemplo, só uma água. Ou, se você estiver no seu escritório, se você quiser preparar alguma bebida que a pessoa goste, você vai colocar aqui, por exemplo, uma água. E nessa água, a pessoa vai se lembrar agora, olhar para ela, segurar com a mão direita, e vai se lembrar de alguma coisa boa que ela tenha vivido. Alguma cena feliz que ela tenha vivido. Você vai pedir para ela puxar o ar, soltar o ar. Puxar o ar, soltar o ar. E na terceira vez que ela puxar o ar, soltar o ar, você vai pedir para ela ir em algum momento onde ela estava muito feliz e bem. Onde ela estava se sentindo tranquila, bem, em paz. Onde ela tinha todos os recursos emocionais que ela precisava. E aí ela vai dar um gole naquela água pura. Ela vai dar um gole na água pura e se sentir bem, se sentir em paz. É importante que no início você também combine com a pessoa que a água precisa ser filtrada caso você estiver fazendo isso no online e a pessoa estiver na casa dela. Agora ela vai dar o gole e ir se sentindo bem, se sentindo confortável. O que você vai fazer? Você vai aumentar esse conforto e vai dizer agora, da mesma forma que você fez com o sentimento negativo, você vai dizer para o sentimento positivo. Você vai dizer, eu vou fazer uma contagem até 5. E você vai sentir um bem-estar, um sentimento de capacidade, um sentimento de realização. E sinta esse sentimento de capacidade, de realização, essa felicidade crescendo em você. 1. Vai deixando ele mais forte. 2. Vai deixando ele mais forte. 3. Intensifica isso em você. 4. Olha a felicidade crescendo. E 5. Dá mais um gole. E deixa essa cena mais vívida e clara em sua mente. E sente o bem-estar. E quando você dá esse gole, me diz o que está acontecendo nessa cena. E agora ela está num momento bom. Ela está se sentindo bem. E agora dá mais um gole e diz, eu me amo e eu me aceito. E ela dá mais um gole e diz, eu me amo e eu me aceito. E dá mais um gole e diz, eu perdoo e eu me liberto. E agora ela pode pegar aquela água limpa e colocar e falar. E eu ressignifico. Ou se você quiser usar outra palavra, você pode dizer. E eu transformo qualquer frustração agora em felicidade. E joga um pouco daquela água limpa lá. E você pode deixar de lado aquela água ou você pode pedir para ela jogar fora, se tiver uma pia próxima. E você vai olhar para essa água limpa que está nesse outro recipiente. E pedir para ela beber tudo e sentir a felicidade dentro dela. E fazer com que ela sinta essa felicidade aumentando. E sinta um bem-estar. E se necessário, você pode pedir para ela mais uma vez encher esse recipiente com água. Você pode encher para ela. olhar para aquele recipiente e trazer coisas boas. E dessa vez, puxar o ar mais uma vez, beber. E beber o copo de água inteiro. E se sentindo bem, e se sentindo alegre, e se sentindo feliz. Até sentindo também que vai dissolvendo qualquer sentimento de frustração que estivesse restando ali. E vai se sentindo dissolvendo qualquer sentimento de frustração. Nesse momento, se você quiser, você pode jogar fora, ou ela jogar fora na frente dela para que ela veja aquela frustração indo embora. E depois da frustração indo embora, que estiver vazio o recipiente da frustração, se você quiser fortalecer, muitas vezes nem é necessário. Você pode colocar um pouco da água limpa de cá. E você vai perceber que agora tem dois recipientes com água limpa. Você pode dizer para ela agora, isso, e agora brinde, porque você conta uma nova história a partir de agora. E você pode beber em qualquer que seja o recipiente. Antes onde havia qualquer frustração, agora a capacidade, a felicidade, a merecimento. E aí ela pode beber em qualquer um dos dois recipientes, se sentindo bem. E você vai dizer para ela, tenta procurar qualquer frustração e menos você encontra. Mais capacidade você encontra, mais livre e melhor você fica. Nesse momento, você vai se surpreender com como a pessoa vai estar se sentindo. Se você fizer isso com confiança e se você estiver conectado com a pessoa, as chances são enormes de que a pessoa vai ter um resultado maravilhoso. E Romani, e se por algum motivo a pessoa estivesse com desconforto, uma ideia que você pode fazer também, é medir antes e depois do exercício o nível de desconforto em relação à frustração. E depois você pode perguntar de novo, de zero a dez, o nível de desconforto em relação à frustração. As chances são que você vai ver que vai ter zerado, às vezes ter dois, ficar muito baixo. Vamos supor que ficou sete. O que você pode fazer? Você pode mais uma vez repetir o copo que está positivo, colocar o copo positivo no outro aqui, puxar o ar e jogar fora as coisas negativas, puxar o ar e beber mais do positivo, colocar aqui no negativo e beber como positivo e dizendo para ela, quanto mais você tenta procurar qualquer frustração, menos você encontra, mais os sentimentos bons começam a florescer. E se você ainda precisar, você pode trabalhar com ela visualizações para que ela se veja no dia a dia, tendo melhores comportamentos e atitudes em relação ao que ela gostaria de fazer. Esse exercício é extremamente simples, extremamente poderoso, eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. E o legal por ele envolver questões físicas, como copo e água, são coisas que são fáceis de encontrar em qualquer lugar, ele traz de forma tangível tanto o sentimento que a pessoa deseja ressignificar, quanto o sentimento positivo que ela vai usar e é incrível para se utilizar também dentro das sessões de terapia. Utilize, lembra de inspirar conhecimento, expirar atitude e você vai perceber o seguinte, eu quero que você se lembre disso. Mesmo que a pessoa, sei lá, saia de um desconforto 10 e for para um 6, isso na maior parte das vezes é muito mais poderoso do que a maior parte dos medicamentos que ela tivesse tomado. Então valorize o processo de melhora dela. Mesmo que seja sair de um nível 10 para um nível 8, é incrível ter 20% de melhora com simples exercícios. E você vai se surpreender, porque você vai ver algumas pessoas tendo 100% de melhora, algumas pessoas não sentindo mais aquela frustração, algumas pessoas conseguindo criar de verdade um novo estilo de vida após um exercício tão simples como esse. Mas é importante você inspirar conhecimento, expirar atitude, vai lá e faz, e vamos juntos fazer desse mundo lugar melhor, fazendo as pessoas pessoas melhores. Agora você já sabe a ferramenta do copo d'água, vai lá e utiliza, porque se as pessoas soubessem o poder que tem a ação, nenhum sonho deixaria de ser realizado. Vamos juntos nessa missão de fazer do mundo lugar melhor. Grande abraço e até o próximo vídeo.